Oi, pessoal, esse é o Cicê Valverde. Fala, galera, eu sou o Amaresco. Salve, rapaziada, eu sou o Matheus Hueta. E aí, gente, meu nome é Guilherme Burumati. E você está assistindo ao Pedritinho. Sem você mesmo. É, sem você mesmo. Boa, Mariesco, é isso. Se você está sentindo a pessoa, não vai dar certo. Praça de Hueta. Obrigado. Seja alguém, seja você mesma, porque se for pra dar certo, a pessoa vai gostar de você pelo que você é. Não porque você tenta ser alguém, tenta ser o que a pessoa quer que você seja. Então, seja você mesma, porque se for pra dar certo, vai dar certo. Você também não for? Mas se você quiser ligar pra ela descabelada e dar um grito, também funciona, cadê? Você vai ter que saber só se vocês assistirem ao filme. Toda descabelada. É isso mesmo, sejam vocês. E aí, mano? O povo é essa, não sei. Não sei. Bloqueia. Eu não sei da fora, hein, pessoas. Eu não falo essa. Se desliga do mundo. Eu acho. Pronto. Gente, eu sou péssima em contar conselho. Eu consigo tentar dar um conselho muito ruim aqui. É igual eu. Mas tenta, e tipo assim, se a pessoa, ah, vamos sair pra ir pra casa, pro cinema, vai tentando chamar mais gente, ah, sim, mas vamos com os amigos, tudo. Ou vai, não, sei lá. Se ele for esperto, ele vai pegar. Ele vai pegar, se ele for esperto. Tipo, ah, vamos mesmo. Você fala, vamos. Vamos, eu vou chamar uns amigos. Tipo isso. Aí ele fala, ah, vamos ser aonde. Depende muito. Se for menino, se for menino, não vai pegar, não. Não pega. Sério? O like é muito lerdo pra essas coisas. Mas, ó, tem uma dica que eu acho que é a boa, velho. Seja sincera com a pessoa. Chega uma pessoa e fala o seguinte, nem vai estar rodando. Sinceridade é a melhor coisa. Não estamos na mesma vibe. E é isso, estamos juntos. Conta comigo. Continua o seu amigo. E é isso, mas... É isso. Valeu, mano. Estamos juntos. É nóis. Conselheiro. Passa pra posse. É o jeito, é o jeito. Eu acho que você tem que fazer isso primeiro, que eu disse, de, tipo, jogar essa. Agora, se ele não entender, aí vai, seja sincero. Que aí, meu filho, tu vai ter que entender de uma forma ou de outra. Também não vai ficar iludindo a pessoa, porque é mais suíno que, né? Cara, vai sem medo. Se você, assim, tem medo de chegar numa pessoa e de realmente se envolver com essa pessoa por conta do passado, cara, não se prive por conta do seu passado. Se a pessoa passou pela sua vida, te machucou, você aprendeu com ela de qualquer jeito. Tenho certeza que não foram só momentos ruins. Você conseguiu extrair coisas boas. Mesmo com essa pessoa te machucando no final, você conseguiu extrair coisas boas. Então, pega essas coisas boas e leva elas pra frente. O resto, você deixa pra trás. E é isso, não se prive de ter algo legal por conta de uma pessoa que te machucou e que nunca vai voltar. Então, é isso. Achei profundo, achei profundo. Eu acho que nada, né? Tipo, eu acho que a galera tem muito esse lance de... Desse desespero de ter alguém, sabe? É uma coisa que vai acontecer natural. Parece que quanto mais você ficar forçando ou procurando, mais difícil é de você encontrar. Então, é aquela música. Deixa acontecer naturalmente, sabe? Deixa as coisas rolarem. Não fica desesperado por um amor, enfim. Porque eu acho que o amor nasce em momentos que a gente nem percebe, sabe? Então, assim... Assim como na galera que é invisível, né? Ela achava que era invisível, mas tinha um que gostava. Alguém gosta de você, sim. Alguém gosta de você, só que talvez não fale ou tenha vergonha. Você não esteja vendo. Entendeu? Tá focado em outra coisa. É só esperar.